Silvão Salles Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos e o que eu estava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papo efeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos e o que eu estava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papo efeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Se quer cinema, eu sou papo efeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Eu sosseguei, eu sosseguei Eu sosseguei, eu sosseguei